Então, Márcia, vamos começar falando sobre o seu livro, como conversar com o fascista, já essa pergunta, provocação, e você reúne diferentes temas, você passa por muita coisa diferente, mas sempre com o fio condutor da tentativa de um diálogo, de como se pode se instalar um diálogo num período autoritário, digamos assim. Como foi a reunião dos temas? Seve algum que ficou de fora, aborto, a cultura do estupro, alguma coisa que você não conseguiu abordar nesse livro? Então, vamos começar pelo que não entrou no livro. Essa é uma boa pergunta, né? Tem um artigo que eu esqueci de colocar no livro, que depois eu assisti bem, que é um artigo sobre o conceito de ventriloquacidade. Sabe o que é isso? Está muito comum hoje em dia. Sabe o ventriloquo, aquele cara que consegue falar com o ventre? Então, ele está falando, mas a gente pensa que é um boneco que está falando, ele manipula o boneco, mas é o ser humano que manipula o boneco que emite uma voz. Uma voz que emana, que soa, sem que ele mexa a boca. Já viram isso? Já. Então, esse artigo eu não coloquei nesse livro, vou colocar no próximo. Mas é uma pena, combinaria muito. E, na verdade, no processo de fazer o livro foi uma coisa que me escapou. Um bem importante. Na nossa cultura, o que é essa ventriloquacidade que eu escrevi e que eu não incluí no livro? É o ato comum no nosso cotidiano de não dizer alguma coisa por conta própria, mas simplesmente repetir, deixar falar o outro por meio de nós. No caso desse livro e no caso dessa questão que a gente vai discutir aqui, deixar o outro autoritário falar no nosso lugar. Então, as pessoas hoje, digamos, no contexto das tensões políticas vividas nesse momento, têm repetido muitas ideias prontas. Há todo um campo da política que se transformou numa mera publicidade, digamos assim, um conjunto de clichês, ideias prontas, frases feitas. E as pessoas, em vez de elaborarem, pensarem, refletirem, se questionarem, perguntarem sobre o que elas estão falando, elas simplesmente se deixam levar por falas prontas, repetem essas falas prontas. O nosso autoritarismo, portanto, gente, nesse momento da cultura, nos últimos anos, mas também ao longo da história, dá para dizer assim, é um autoritarismo que surge também pelo esvaziamento do pensamento e a permissão para que o pensamento pronto, publicitário, dos clichês, ele se instaure e quem permite essa instauração somos nós, que repetimos o mais do mesmo, que repetimos algo que nós não pensamos. Isso eu acho curioso, por que será que as pessoas falam coisas que elas não pensam? Como será que elas compram as ideias no mercado do senso comum? Eu acho uma pergunta boa, assim, para a gente se colocar. E aí cada um pode também fazer a autoavaliação, que, aliás, não está na ordem do dia no sistema do autoritarismo da nossa época, né, gente? Perguntar-se sobre si mesmo, auto-questionar, refletir sobre aquilo mesmo que se pensa, se sente e se faz, não está em alta, digamos, esse gesto de autocrítica, ele está em baixa no contexto do autoritarismo paranoico, histérico, muitas vezes, assim, bastante destrutivo que a gente vem vivendo. Eu preciso tirar, então, essa...